Vem apresentar. Cadê o Dereck apresentando o assunto de hoje? Vamos falar de tesouro direto. Os novos títulos do tesouro direto. O que aconteceu com os meus títulos? Eles sumiram. Se você ainda não sabe, na segunda-feira, dia 10 do 2, houve uma mudança na prateleira dos títulos do tesouro direto. Isso trouxe dúvidas. Alguns títulos deixaram de ser ofertados para os investidores e novos títulos entraram na plataforma para negociação. Isso é algo perfeitamente normal. De tempos em tempos, o tesouro nacional reavalia a carteira de ativos com o objetivo de alongar a dívida pública. Como vai ficando próximo dos 2 anos da cobrança do imposto de renda, eles querem colocar títulos mais longos para que você consiga pegar o mínimo do IR, os 15%. E isso não aconteceria se tivessem títulos com vencimento em 1 ano. Vamos às mudanças. Quais foram os títulos que deixaram de ser ofertados a final? Vou falar agora. Tesouro prefixado com vencimento em 2022 e 2025. Tesouro prefixado com juros semestrais com vencimento em 2029. O Dereck vai colocar uma tabela aqui. Tesouro IPCA com vencimento em 2024. Tesouro IPCA com juros semestrais com vencimento em 2026, 2035 e 2050. Quais são os novos títulos? Vou mostrar agora na plataforma do BTG. Quem ainda não abriu conta no BTG é gratuito para abrir conta e não tem cobrança de taxa para o tesouro direto. Link na descrição do vídeo. Entrando na sua conta do BTG, em investimentos, tesouro direto, aplicar. Aqui vão aparecer todos os títulos disponíveis para compra. Tesouro prefixado 2023, tesouro selic 2025, tesouro prefixado 2026, tesouro IPCA 2026, tesouro IPCA 2035, que é aquele que eu aporto de vez em quando para a minha aposentadoria, tesouro IPCA 2045, tesouro IPCA com juros semestrais 2055, tesouro prefixado com juros semestrais 2031. Então presta atenção aqui, ser humano. Se você investia no tesouro IPCA 2024 que não temos mais aqui na plataforma, o que acontece com os títulos? Eu aportei um tempo no tesouro IPCA 2024 e agora? Nada vai acontecer com o seu título. Na data de vencimento o dinheiro vai cair na conta da corretora sem problema nenhum. O que acontece a partir de agora é que você não consegue mais aportar no tesouro IPCA 2024. Você não consegue mais aportar. você vai ter que escolher um outro que seja mais próximo do seu objetivo e tá tudo bem. Vai começar a aportar nesse novo título. Ficou claro aí para você? É importante falar, gente, para quem está chegando agora temos uma playlist aqui nesse canal que é a playlist tesouro direto. Então link aqui em cima assista porque lá eu explico o que é o tesouro selic, o que é o tesouro prefixado, o que é o tesouro IPCA, a diferença deles. Porque eu vejo muitas pessoas iniciando aqui no tesouro e acabando aportando ali no tesouro IPCA com juros semestrais sem saber o que está fazendo. Então para você que está pensando em investir para sua aposentadoria que é daqui a 10, 20, 30 anos ainda, juros semestrais não é o ideal para você. Então vá na playlist e entenda cada um dos títulos para você não descobrir no meio do caminho que você errou. Então tesouro selic para reserva de emergência porque é o menos volátil, tesouro prefixado e tesouro IPCA são mais voláteis. Então invista nele se você tiver certeza que o seu objetivo casa com a data de vencimento do título. Porque caso você precise resgatar antecipadamente pode acontecer de você perder dinheiro como pode acontecer de você ganhar dinheiro também. Ficou claro que erro que você já cometeu no tesouro direto? O Dereck já cometeu erros no tesouro direto. Vem para cá contar. Dois erros. O primeiro foi que eu comprei o tesouro na época, não lembro qual era. Devia ser o 2024, 2015. Eu comprei e no outro dia eu entrei para ver como estava. Ele estava um pouco mais baixo. Tinha perdido o dinheiro e foi desesperado. No outro dia eu entrei de novo e estava mais baixo. Ficou nisso e eu vendi. Quem vai ser igual o Dereck? Entrou sem saber o que estava fazendo, viu que o dinheiro diminuiu e vendeu sendo prejuízo. Qual foi o segundo erro? O segundo erro foi que eu estava comprando só o IPCA e ele ficava preso. O seu dinheiro ficava preso. Você não investia no tesouro selic? Não. Esse era o segundo erro. Aprendam com os erros do Dereck e assistam a playlist. Um beijo para cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.